Olá, tudo bom? Eu sou a nutricionista Junaína Kizarnobai e estou falando aqui da Kizarnutri. Bom, hoje as minhas dicas são para quem está sofrendo de gastrite. Lógico que essas dicas vão ser em relação à alimentação e não suspende que a pessoa tenha que procurar um gastrologista e fazer os exames que forem necessários. Bom, para quem está com esse probleminha, uma das primeiras dicas, e é uma das dicas mais básicas, é realmente que a gente melhore a mastigação. No momento que a gente tiver aquele alimento inteiro para o estômago digerir, isso vai aumentar as dores e possivelmente vai aumentar a inflamação que a gente já tem. Outra coisa também bem legal é que a gente fracione as nossas refeições, se possível de duas em duas horas, em volumes menores. Lógico que vão ser coisas que a gente vai ter que ir adaptando à rotina, mas essas seriam as condutas ideais. Outra questão também é a gente não incluir os líquidos durante a refeição. Então tentar fazer ele 15 minutos antes ou 15 minutos depois da refeição. Porque é um momento que eu vou estar ali fazendo a digestão de carboidrato, proteínas, vitaminas, minerais, e eu colocar mais o líquido, além de atrapalhar nessa questão dos sintomas de ficar com mais dor, ele também vai atrapalhar na absorção dos nutrientes desses alimentos que tu vai estar ingerindo. Antigamente as pessoas acreditavam que tomar o leite ajudava na gastrite. Porém, é uma conduta errada. O leite, ele aumenta a liberação de ácido gástrico e isso vai te dar mais dor ainda. Bom, Nutri, então, agora que tu já disse tudo o que tinha que fazer, que alimentos eu devo incluir na minha dieta quando eu estou com essa questão da gastrite? Bom, nesse momento é ideal que a gente evite gorduras. Então que a gente inclua aquelas carnes magras, como peixe, frango, e evite a carne vermelha. Outra coisa também que eu adoro colocar nas minhas recomendações, mas pra esse momento não seria tão ideal, são as oleodinoses, porque também são alimentos ricos em gordura e toda gordura tem a digestão um pouco mais lenta. Outra coisa também que eu também gosto de agregar nos meus planos alimentares, mas pra esse momento não seria tão interessante, são algumas frutas ácidas. Por exemplo, abacaxi, laranja, kiwi. Porém, tem uma dica que mesmo as pessoas que estão nesse processo de gastrite podem também utilizar, é a minha com limão em jejum pela manhã. O limão, a acidez do limão, ele ajuda na liberação de alguns hormônios que vão ajudar a deixar o teu estômago mais alcalino, o que vão melhorar, como eu falei anteriormente, a absorção de nutrientes e vão contribuir pra melhora desses sintomas. Bom, as minhas dicas de hoje foram essas e eu espero que vocês tenham gostado. Beijo da Nutri. Tchau, tchau.